Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, ser em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Os dois zagueiros sem a chave do prateado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capriciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante mais importante Que é emocionante, é uma partida de futebol 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 Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capriciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio A bandeira no estádio é um instantart Bola pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Piga, piga, piga Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Melhando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancar Bola na área, sem ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer um gol